Olá gente, os bens estão chegando na lição de quinta-feira dessa segunda semana desse novo trimestre que nós estamos estudando a respeito de Deuteronômio. E eu quero chamar a sua atenção para Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 que diz assim, olha, agora pois o Israel ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais até que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Um pouquinho acima do início desse capítulo, o tema desse capítulo para mim, na minha Bíblia diz, Moisés exorta o povo à obediência. A gente vai voltar a esse assunto mais de uma vez ao longo desse trimestre. Mais um ponto que a gente vai conversar é que Moisés toda hora fala para o povo, povo, existe uma lei, povo, existem regras, povo, ouça por favor o que Deus falou para vocês, siga os mandamentos de Deus, para que? Olha aqui, olha, para cumprides, para que vivais. Por que eu gosto de enfatizar esse ponto? É porque ao longo dos últimos, sei lá, séculos ou milênios, não sei, as pessoas pregaram de forma extremamente negativa as leis de Deus. Elas simplesmente tiraram todo e qualquer crédito do Antigo Testamento do que Deus estava pedindo para o povo fazer. Só que a lei de Deus é a sabedoria de Deus. A lei de Deus é aquilo que Ele quer que você coloque na sua vida, para quê? Para você ser feliz, para você viver melhor. A gente precisa compreender isso. Claro, nós seres humanos detestamos o não. Eu tenho um filho de 14 anos e uma filha de 5 anos e quando eu falo não para eles, na mesma hora, eles falam assim, por que não? É difícil eles aceitarem o meu não simplesmente pelo não. Eles querem saber o porquê. Como pai, muitas vezes eu explico para eles a razão do não, mas muitas vezes o não, ele nem sempre tem uma explicação plausível e nem sempre a minha explicação é o bastante para o meu filho. Mas como eu amo o meu filho, como eu amo a minha filha, o meu não é sempre um não de amor. Então, você precisa olhar para as leis de Deus e compreender claramente que cada não de Deus são mil sims de bênçãos para a sua vida. Às vezes você entende o não de Deus, às vezes você não entende, mas pela fé a sente. Porque quando Deus diz não, é porque Ele está visando a tua felicidade e a minha felicidade. Beleza? Amanhã se vê. Tchau, 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 tchau.